Este é o meu primeiro vídeo, assim, sentada, com a minha câmara grande desde o meu regresso, portanto... I'm nervous! Já tinha perdido um bocado o jeitinho à coisa, mas já tinha imensas saudades e acho que ficou bom, portanto... Olá a todos! Bem-vindos a mais um vídeo, como vocês já viram pela thumbnail, pelo título, pela minha cara... Hoje eu vim-vos trazer mais um tutorial de maquilhagem, eu fiz este look assim, verdinho, bem definido e com o inner corner com glitter dourado e uma boca nude... Em Outubro, para um evento de Natal e eu recebi alguns pedidos para fazer tutorial dessa maquilhagem e eu pensei... Eu não posso não fazer esse tutorial em Dezembro, eu tinha tanta saudade de gravar um tutorial de maquilhagem para vocês... Perdi um bocadinho o jeito, se calhar, mas dei o meu melhor... E vamos passar a mim e explicar-vos como é que eu fiz tudo o que está na minha cara. Espero que gostem! Então, no geral vocês sabem... Ah, isto é mesmo estranho, juro, eu não estou a exagerar... Estar a falar para uma câmera grande desta maneira, tipo, mesmo numa vibe não tão descontraída como nos vlogs e assim... E mostrar uma cena mesmo específica... É tão estranho... Mas ok, I got this, I got this! Let's go! Então, como vocês sabem, a maior parte das vezes eu gosto de começar os olhos primeiro que o rosto... Para evitar qualquer tipo de sujidade aqui em baixo, fallout, esse tipo de coisas... Mas para este look eu recomendo mesmo que vocês façam os olhos primeiro... Porque vamos usar sombras verdes, verdes escuras e talvez um bocadinho de preto... Portanto, se vocês querem que a vossa maquilhagem da cara fique mesmo impecável... Eu recomendo muito que vocês comecem por fazer os olhos. Como é que eu faço esta sharp edge? Eu podia fazer isso com um pincel angular e estar ali e tal... Mas acho que é muito melhor vocês usarem o truque da fita cola. Eu não tenho fita cola normal em casa... Portanto, se eu vou usar esta fita cola... Talvez... Eu nem acredito que estou a fazer um tutorial de maquilhagem com fita cola desta. Ok, basicamente o que eu fiz foi... Eu coloquei a fita cola um bocadinho abaixo do fim do meu olho... Para apanhar esta zona aqui da linha das pestanas inferiores... Que é para quando estamos a fazer a sombra ficar assim uma linha contínua. Portanto, já! Estou linda! Para primer eu vou utilizar um corretor, na verdade. Vou utilizar o Conceal and Define da Makeup Revolution. E vamos pôr nas pálpebras. Ok, pálpebras com o corretor. E agora eu vou fechar boé sincera. Eu já fiz este look de maquilhagem em Outubro e eu não me lembro muito bem com que sombra é que eu comecei. Ok. Eu espero não estar a fazer borrada, mas eu tenho um pressentimento que comecei com esta sombra aqui da NYX. Que é na cor M06. Se calhar vou aproximar um bocadinho a câmera, só para vocês verem melhor o que é que eu estou a fazer. Agora que já temos a nossa cor de transição aplicada, vou usar um verde tropa. Vou usar uma sombra da Androgyny, do Jeffree Star. Esta aqui. E essencialmente vou pôr por cima da sombra que acabámos de aplicar, talvez um bocadinho mais para baixo. Para misturar o castanho, que vai ser a transição, com um verde. Vou misturar os dois verdinhos da paleta do Jeffree com a Morphe. Ou seja, a Wake and Bake com a Nate. Vamos aplicar estes tons assim mais aqui em baixo na pálpebra. E essencialmente vamos construindo esta cor ao longo da pálpebra toda. Vou só pegar um pincel de esfumar assim um bocadinho mais pequenino. Para me focar mesmo na parte dos cantinhos internos. Para ficar mesmo tudo esfumadinho. A parte das pálpebras está quase terminada. Vamos adicionar um bocadinho a estrela do chão. Que é uma sombra da 39A da Morphe. Que é esta sombra aqui. Verde pinheiro assim cintilante. Basicamente nós vamos aplicar esta sombra quase na pálpebra toda. Mas claro que vamos focar um bocadinho mais na parte de baixo. Este olho está tipo Grinch. E este olho está tipo Christmas Glam. The difference. Interessante, vou só arrastar um bocadinho da cor Nate aqui para baixo. Que não tenho estado a fazer isso. Estamos quase a terminar os olhos. E agora o que vou fazer é escurecer um bocadinho só aqui mais em baixo. E vou misturar a cor Nate com a cor Fast Lane. Que é um preto. Agora novamente com a sombra verde da 39A. Com o mesmo pincel vou molhar a sombra. E aplicá-la mais no centro da pálpebra. Só para destacar um bocadinho mais. Esta sombra é tão linda. Posso pô-la no corpo todo? Challenge accepted. Eu acho que está na hora de tirarmos a fita cola e começarmos a trabalhar na nossa pele. Para depois finalizarmos os nossos olhinhos. Como vocês podem ver este lado ficou mesmo direito. E este lado ficou aqui slightly like this. Às vezes acontece mas é fácil remediar isto com um pincel. Então já estamos de volta e já limpei toda a fallout que tinha na cara. E agora vamos começar a tratar da pele. Para variar não é novidade nenhuma para ninguém que eu vou utilizar o Primer da Fenty Beauty. O Soft Matte Pro Filter. Agora em relação à base. Eu tenho aqui esta da Nars. Que eu ainda não experimentei. Porque quando ela me foi oferecida eu estava demasiado bronzeada. By the way. Sofia, Raquel, shout out. Miss you, love you. Ela estava demasiado clara para mim. Mas eu sinto que neste momento ela é o meu tom perfeito. E eu ainda queria usá-la. Eu vou só aplicar um bocadinho deste spray aqui da Apivita. Que é o Greek Mountain Face Water. Só para hidratar um bocadinho mais. Porque eu estou a sentir que esta base vai ser bastante thick. Eu sinto tão bugia e tipo com uma base da Nars na mão. Tipo, quem sou eu? Ok. Ela é sem dúvida o meu tom. E eu apliquei bué pouco. E temos bastante cobertura. Portanto, é sem dúvida uma base a não abusar. Yep. Ela tem imensa cobertura. Porque de momento tem algumas marcas no queixo e eu não pus quase base nenhuma. E tapou bastante bem. Ok. Ok. Acho que gosto. Agora vamos passar para o corretor. Diz que vou utilizar o Liquid Camouflage da Catrice. Assim aqui um bocadinho. Aqui assim também um bocadinho. E como este corrector é bastante claro, eu vou aplicar juntamente um bocadinho do Can't Stop, Won't Stop Contour Concealer da NYX na cor 08 True Beige. Que é um bocadinho mais amarelado, mais escurinho. Pronto. Esta basicamente é a parte em que vocês têm a ter mais jeitinho por terem feito os olhos primeiro que o rosto. Portanto, cuidado a fazer o blending do vosso corretor. Eu gosto de ir mesmo com o biquinho da Beauty Blender assim. Mas cuidado, não toquem mesmo na sombra verde. Que é para a Beauty Blender não ficar verde. Vou utilizar o pó da Fenty Beauty na cor Butter. Mas não vou utilizar muito porque pele seca. Também vou aplicar aqui no caixu. Um bocadinho mais concentrado porque tenho as tais marquinhas que vos falei. Agora vou utilizar este pincel maiorzinho. E vou aplicar uma camada mesmo, mas mesmo fininha de pó no resto do rosto. Só para não estar com umas zonas mais úmidas e outras completamente secas. Pá, esta luz está incrível. Sabem? Um bocadinho de nada no nariz que eu testo ver o meu nariz mate. E agora vou mudar as baterias porque estou a ficar sem bateria nesta. Ok, baterias renovadas. Agora, com este mesmo pincel, assim bem fluffy, vou utilizar para aplicar bronzer. E para bronzer eu vou utilizar a Can't Stop, Won't Stop Powder Foundation da NYX. Eu adoro isto. Com bronzer porque é mesmo natural. Porque é um produto que é suposto que fosse aplicar na cara toda. Então, é um pó mesmo fininho. Iluminador. E vamos mais uma vez aplicar este spray só para umedecer a cara. Para o iluminador ter assim uma base mais... Ilumida. By the way, sad story. Eu parti o espelho da minha paleta de iluminadores do Jeffree Star. E agora tenho aqui fita cola porque eu não quero vidros pequeninos nos meus iluminadores. Vamos utilizar aqui a cor King Tuck, que é claramente a mais utilizada. Oh, but let me do fita. Opa! O lixo está a começar a ficar má. Vamos nos chegar para aqui. Adivinhem? Mais spray. Acho que vamos terminar os olhos. E vou pegar aqui num pincel destes só para acertar aqui. Foi bem fácil. Com um pincelzinho destes assim, bem pequenino, de detalhe. Eu vou utilizar novamente a sombra verde cintilante da 39A da Morphe. E vou aplicar na linha das pestanas inferiores. Agora vou mostrar um bocadinho da sombra cintilante com preto. E pôr só mesmo aqui. Aqui só. Agora chegou a estrela do espetáculo. The One and Only. Que é o canto interno dourado. Eu vou mesmo utilizar glitter, mas não é de todo necessário utilizar em glitter. Vou utilizar uma sombra da paleta da Jaclyn Hill. Uma do Vault. Esta é Armed and Gorgeous. E vou utilizar esta cor aqui, que é a cor Coin, para servir de base do glitter. Vamos aplicar. Há uma sombra. Há uma sombra de sombra. Nesta paleta. É um pressed glitter. Eu vou usar um pincel muito pequenino. E vou pôr o glitter meliante em cima do dourado que acabámos de aplicar. Bem, vou fazer as minhas sobrancelhas. Vou preenchê-las, tipo, bem básico, bem rápido. Eu não gosto nada de fazer as sobrancelhas em câmera. Portanto, vou fazê-las fora de câmera. Mas vou utilizar o Micro Precise Eyebrow Pencil da Essence. Brows perfeitas. E agora vou só pô-las no sítio com o Make Me Brow da Essence. E vou só passar bem fast pelas sobrancelhas. Eu uso 3 rímels. Eu sei. Demasiado, sim. Mas, basicamente, eu dei permitinha estes 3 rímels abertos ao mesmo tempo. E arranjei uma maneira de os usar aos 3 ao mesmo tempo. Eu vou começar com este aqui, que é o Instant Volume Boost da Essence. Eu acho que este rímel já foi descontinuado. Mas, pronto, basicamente ele dá imenso volume. Portanto, vamos lá aplicar uma camadita deste rímel. Basicamente, esta primeira camada vai dar bué volume. Agora que já aplicámos uma camada do primeiro rímel, vou aplicar outra da Extra Sculpt to Volume Mascara da Kiko, que vai dar mais volume, mas vai dar também alongamento. Pronto, vamos deixar isto estar aqui, porque quando secar, vamos conseguir retirar com o cotonete, como deve ser. E agora, o último rímel é a Volume Hero Mascara à prova da água da Essence. É uma escovinha bastante fininha e tem as cerdas também bastante pequeninas. E é um rímel bem delicado, sabem? Done! Para lábios, para terminar, eu vou utilizar um batom nude, mas eu também gosto muito de ver aqui, por exemplo, só um gloss transparente ou então um gloss com um bocadinho de glitter? What the fuck is glitter? Com um bocadinho de glitter. Mas eu gosto imenso de ver aqui este batomzinho da Essence, que é o Instacare Lipstick na cor Daily Maybe, acho que eu. Acho que vou delinhar os meus lábios com este lápis da NYX. 855 Nude Truffle. É super hidratante, então dá assim... quase efeito de gloss, estão a ver? Eu gosto mesmo deste batom. E acabamos, finalmente. Vou só tirar as molinhas do cabelo. Este é o resultado final do look. Eu amo, mas amo este look. É um bocadinho extra, eu sei, mas claro que vocês podem adaptar isto aos vossos gostos e fazer assim uma coisa menos extra. Eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial. Eu já tinha imensas saudades de me sentar e gravar um vídeo sentadito, com a minha câmera grande. Como sempre, as minhas redes sociais estão todas na caixinha de descrição. Um beijinho enorme e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!